Amigos, tem uma paradinha aqui na Prado e Tudo aqui em Fortaleza, onde vai marcar o ponto inicial da nossa jornada de Fortaleza até Manaus de carro. São mais ou menos oito e meia da manhã e a gente tá saindo daqui agora. A gente tá dirigindo devagar. É o Chico do Caranguejo. Ela é o Caranguejo, a gente todo mundo tira foto, né? É. E lá é o senhor. Ciência e... A gente tem a feira, né? Tipo a feira da madrugada lá em São Paulo. Os galpões. E aí, Dequilo? Tá bom? Não. Qual é a raça dele? Forteval. Mas não é aquele puro, não. Tem. O que eu nem quero aí? Vai tá certo, senhor? Obrigado. 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 Obrigado, tá? Como é que tá aí o café? Preto. Preto. Só almoçar dá sono, fica mole. Desceu. Desceu direto. Pelo canal da respiração. Fica fazendo graça. Coragem, viu? E tome chuva, né, meus amigos? Jack. Tá tudo bem aí? Aqui em Tarim, a gente pega pra esquerda agora. Não é? É. Begona, bari vem. Graças a Deus, tudo bem até agora? É, é que são só umas torres agora. Sabia que tamo dando um pouco de fome. É. Será? É aqui a entrada de Iriquapara. Olha lá, ó. Aqui, ó. E aí, todo canto tem essas coisas, aonde chegar, ó. Já até quebraram aqui, ó. Não, mas... Tava forte a chuva lá. Não tinha como não. A gente tentou... Iriquapara ficou já pra trás. Passamos a entrada. Até Belém tá dando mil duzentos e setenta quilômetros, que ainda falta. Aí, de Belém pra Manaus, cinco dias de barco. Olha isso aqui, depois da saída de Joga, cara. Caminhão tombado. Eu acho que esse caminhão tombou devagarinho, sabia? Ele estacionou, pelo que dá pra imaginar, né? Tem uma moto. E tombou, né? É. E vai parar também. Tombou o caminhão, olha. 579, ó. Aqui é barroquinha, no Ceará. Cheio de bolo, né? Essas coisas assim, é isso? Não, não é. Ah, não. Saia da montatória. Tem uma placa, hein? Continua por setenta e nove quilômetros. Vamos já chegar em Carnaíma. É. Oitenta e oito, né? É. Acho que foi sim, vi um acidente aí, meu. Se não, um acidente aconteceu em algum... Lógico que alguém morreu, né? É. Acho que foi a velória de alguém. É, velória. Ah, tem que dobrar aqui? É. Aqui, meu Deus. Nem aqui não, é lá na outra, eu acho. Não sei. Acho que eu errei, né? Vamos dobrar a linha direita, então, né? Eita, o buracão aqui. Olha ali, aquela pedra ali atrás. Os urubus lá em cima. Hum. Hum, é um gênero. Legal, né? Engraçado que vindo de longe nem parece, né, que tem a cidade embaixo. É, verdade. Divisa. Aqui é divisa? Divisa. Divisa. Ceará, Piauí. Então, estamos no Piauí, já? Já. Será? Não tem que sair desse chaval. Senhor. Tem uma parte da Venezuela que é assim, né? É. Tu não tá percebendo que a vegetação tá mudando, não? Hum, hum. Ou é por causa da chuva, será? Deve ser. Nós chegamos aqui em Parnaíba, no Piauí, agora há pouco. Agora ia. Que horas são, Piauí? Já estamos aí. Quase cinco, né? Deve ser quase às cinco horas da tarde. Rodamos 600km de canoa quebrada, passamos por Fortaleza. Aí, de Fortaleza, viemos direto pra cá. Parnaíba, no Piauí. Tivemos dificuldade, como sempre, pra arranjar um lugar pra ficar pro Carrado Jack. Porque o pessoal ficou receio por causa do tamanho dele, né? Aí, a gente achou aqui, Recanto das Palmeiras. É simples, mas... Parece ser bem familiar, ó. É como se fosse uma rua mesmo. Como se fosse, não. É uma rua residencial. Que tem uma pousada, né? No meio aqui. Da rua. Aqui, ó. A gente vai deixar o carro aqui fora, até de noite. E não sabe se vai sair pra comer alguma coisa ou não. Aí, se não for sair qualquer coisa, a gente... A gente... Coloca pra dentro, que dá pra colocar pra dentro. Leva só um mesmo, né? Leva só... Tu vai levar logo a ração, né? Não, só aqui. É, bota logo aí. Só isso aí mesmo. Tá bom. Só isso aí mesmo. Com certeza. Ele não vai comer, né? Acabou que tá vindo lá da porta também. Isso aqui. Abre ele pra mim. Ai... Ai... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E tem mais um corte aqui em cima, rapazes. Mano, eu achei que cai a ração. Acontece. Acabamos de chegar aqui na pousada, aqui em Parnaíba, no Piauí. Tô muito cansado. Vou tentar editar o vídeo pra postar hoje ainda. Tem uma bola de algum lugar aqui. Ah, aqui é uma bola. Aqui tem um delta do Parnaíba, rapazes. Aqui os lençóis piauienses tem também, sabia? É? É? Que é igual um... Um ativismo na internet. Aham. É, não pensa assim mesmo. Depois volta aqui. Né? É. A gente vai aprendendo, né? A gente tem que ir na drogaria, né? Uma vez eu vi que esse Capitão Bril, ele é ruim pro fígado. Tomar muito, não é, moro? A gente não toma. Uma só enquanto... Comprou, não é? Hum, hum. Um radar aqui, ó. Será que eu não? Aqui, ó. Será que eu passei? Hum, hum. Olha o Eliseu Martins aí, ó. É, aqui que tu tem que ir, né? É, quando tu tem que parar. Tinha ali, né? É. Mais um pouquinho. Acho que eu vou entrar logo aí, né? É. Dar uma ré pra trás. Ah, pensei que era pra frente. É sério. Tu vai ficar? Vou mesmo. A gente vai fazer alguma coisa no computador? Vou. Quer que eu compre algo pra tu? Não, pra mim não. Quero que eu compre o Jack. Dez minutos. E a gente sai daqui, é que é, mano. Por isso que não tem ninguém, ó. Não, mas eu acho que não paga, não. Pergunta ali pra funcionar. Bom dia, chefe. Ei, paga pra comprar. Não, não, pode passar. Tá, obrigada. Bora aqui, né? Deixa eu parar aqui no meio com a cabezinha. Se bem que naquele caminho eu não vou comprar, mas eu tô grito. O Jack Rallet aqui também. É. O Jack Rallet aqui é um martíngico. Olha, ainda tá com o parente ali. Olha, rico, né? É. É. Bem velho. Sem filho. Desculpa, senhor. É? Olha, ajeita aí. Um infighting god. Olha aí, ó. Disque e pneus. Quando tiver uma farmácia. Ali, ó. Drogaria e Eliseu. Asa do chocolate. Drogaria e Eliseu Martins. Ah, tá. Super atacadão e Eliseu Martins. Loja de pneus e Eliseu Martins. Nossa, mano, o homem é que manda aqui no Piauí. É Eliseu Martins e os veículos aqui, né? Centro Educacional Eliseu Martins. Olha, ó. O mercado, ó. É o mercado. O mercado municipal da carne. Olha aí, ó. Pra baixo, um pouquinho. Olha lá, as pedras de carne, ó. Deu uma hora e pouco de filme. Deu dez minutos de filme. Tá bom, né? Tá ótimo. E foi bem objetivo, né? Uhum. Olha, ó. O posto é Eliseu Martins. O grupo é Eliseu Martins, ó. Macávia e Eliseu Martins. Cinco e... Trinta e nove. O grupo é... Quanto é aqui? Cinco e trinta e nove. Puxa, bota de tirada, né? E a grid tá cinco e cinquenta e nove. Eu vou botar a grid, sabia? É. A gente vai ali mesmo, gente. A gente vai daqui. Vamos lá, eu vou botar aqui. Eles param na faixa, né? É. Onde é que a rotou? Trinta e quatro. O sódio da pizza. Tô vendo que é cedo, né? É. Nós vamos até aquela entrada lá pra direita, lembra? Não. Olha aí que a gente passou pra cá. Ah, tá, tá. A gente viu o hotel, né? É, mas acho que... Bora, Jair. Não. Eu pensei que teria botar aqui pra fazer xixi, né? 400 metros. É, mas... A gente sabe que é toda hora. É que a segunda saída em Madrinhas está breve. 3, 4, 3. Aonde eu minto? Aonde? Direto. Vamos, no meio da pola. Hum. Um não, três. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Saia da rotatória para a BR-343. O que que tava escrito na placa, tu não lembro? Qual? Não, entendeu? 400 metros. Na rotatória, pegue a segunda saída e mantém-se na BR-343. Piracuruca. Olha aí a placa. Quilômetro 1, BR-400 e 2. E só esmaranhenses, ó. Ah, é. Ah, olha essa ponte ali, ó. Que é a divisa, né? É, sempre é. Não sei se é sempre, no amor das vezes, né? Rio. Deixa eu fechar que é pra... Tu filmar. Que legal, não é? Nós estamos no Maranhão. Estamos entrando, já entramos no Pima Amazônica, né? Tá aparecendo. Eu já me falei, seu tesouque de pé. Para, Jair. Não vou, né? Para só mais uma vez, tipo. Vamos. Parece que até, não sei se a gente foi lá pra Boa Bicha, a gente parou também numa ponte assim. A gente tava até... Rodovia M.A. Aos cachorros. Ah, é. Mais cachorro. Eita, que é cachorro. É, né? Mais regalinha. É, sabe, mei, cachorro. E aí, outro, não. Bora, rapaz. Sai do meio, cara. Ai, ai, ai. Estado do Maranhão. Estado do Sarney. Já muda tudo, né? Ai, eu nem tirei de fora. Olha aquele caminhão com a traseira bem alta. Nunca tinha visto pessoalmente assim, não. Quando é marrom assim, quando tem atração frística, tipo, ali, né? Marrom. Direita pra mim. Direto. Entra direito aí, né? Porque se deu todas as Américas, né? As crianças jogam o buraco, a areia no buraco, em troca de alguma moeda, né? Algum dinheiro. Isso é uma prática bem antiga. Ela joga a areia no buraco. Aí, quando a gente vai embora, ela tira a areia de volta, sabe? Fazendo. Olha aqui embaixo. É. Tipo, um balneário, né? Uhum. Escadaria. Mano, parece o mesmo lá do Manaus, né? É, parece. Tá no interior assim, mano. É. Aqui já é a Amazônia. Aqui, à direita, na rua Bernardo do Maranhão. Será que esse papel caiu bem a dor? Foi, pra mim também. Né? Continuando na rua Maranhão do Rio Branco. São Bernardo do Maranhão. É, parece na Venezuela, não parece? É, tá parecendo. Aquela lipa que a gente passa da Nossa Senhora, aquela que só vem de ouro, não é? Hum, tá sendo também, não é mesmo, aqui. Limpou as tuas mãos, passou a plantar as tuas mãos, porque tu tá, tu tá, a guarda municipal ali viu eu filmando, mas acho que não fez nada, não. Aonde? Toma, segura aí, ó. O Carminhal, ele anda filmando. Acho que não fizemos nada, não. Deixa de botar o celular. Porque lá dá pra filmar também, do jeito que tu quiser. Não, ele treme muito, que ele tinha serviço dele. Olha a bandeira do Maranhão, ali, ó. Hum. A família vai comprar uma roupa na loja dela, né? Já apurou quanto? Caramba. Ela, é, aquele bexijinho, eu já comprei aquele bexijinho, ela parou ali mesmo. Tá nem aí, né? É. Tem que vir atrás, se atrapalha, não vou não, atrapalhou. Acho que ela é a mulher do prefeito. É, né? Olha o boi, Jack. Olha os boi, Jack. Mano. Ei, Jack, tá bom, eu tô brincando. Bom dia, senhor, sabe onde é que fica, como é que eu chego no Pará? Tá de mau humor. É. Mano, aqui no estado de marco. É. Não é ninguém. Nós tivemos sorte, viu? Nós não íamos conseguir fazer o percurso, não. Não, não íamos. Não, não íamos, não. Verdade. É. Porque não é esperado de hoje pra amanhã. É meses, é semanas. Mas a gente ia ter que roubar. Vai dar água pro cachorro, vai. Fica aí. Bebe água, bebe, Jack. Não, até quebrou. Bebe água. Foi, quebrou. Foi, foi ele sem querer. Não. Estamos no Maranhão agora. Parou pra dar uma agulha pro Jack. Jogando água. Tá fazendo fã. É. Vem. Vai, Jack. Quer xixê? Pode sim. Olha, nós paramos. Maravilha aqui essa plantação. Não sei de quê. Tá perdida de vista, né? Não. Aqui no Maranhão. Não, não tô não. Choveu, né? Eu acho. Vem, Jack. O Jack aprendeu pra gente de besta. Faz xixi. Jack, sai daí, Jack. Não, deixa aí. Plantação aí. Tem um agro tóxico aí, né? Eita, o Jack tá comendo. Esse também já morreu. E aí, rapaz. Vamos sair daqui. Oi. Minha filha, pega lá o negocinho daqui, por favor, que eu coloquei no porta-luvas. Bola. Não. Os peizinhos daqui. Ah, não. O que você colocasse aqui, por favor. É. Maravilha isso aqui. Boa, meu amor. Esse vai cansar um pouco, porque ele fica precioso desse carro. Momentaneamente. Vem, Jack. Vem cá. Vai lá, chama ele, Patrícia. Vai lá com a tua mãe, vai. Vai, vai, vai. Patrícia, bora embora. Lá vem um pessoal ali, ó. Eu acho que eles veem que deve ter câmera por aqui. Tira ele daí. Vem, Jack. Vem. Vem. Dá água pra ele aqui. Dá água pra ele ir embora, não é? Vem, Jack. Pra cá, vem. Deve que tem câmera ali no posto. Tem água aí, tem? Não. Dá água pra ele ir embora. Pra não ter que parar de novo depois, né? Hum. Ah, tinha um negócio ali, não tá aparecendo mais, não. Tá bom. Tá bebendo água aí? Tá. Bebendo água, Jack. Bebendo água, Jack. O que será essa plantação, né? Hum, hum. Vem embora. Vamos, né? Vai entrar uma mosca, tu viu? Não, vi não. Deve ser retirado. Bora. Vamos ligar o funcionário, está quente pra ela. Bora, embora. Ih, nem peguei o refrigerante, pera aí. Ah, é mesmo, né? A gente parou, eu vou pegar o refrigerante. E já ia embora sem. Vou começar a soltar. Vem uma moto, ó. Hum? Moto. Rota em destaque para a orientação de rota seja iniciada. Bom, refezinho agora, né? Uhum. Espera aí. Tá bom, é ruim, é, mas eu acho que não é motivo pra... É porque eu me empolguei aqui na estrada. Esqueci que tu tava virando aí. Fazenda Santa Teresa. É tudo máquina aqui, ó. Vai estar certo. Só se tem que entrar aqui. Esse aqui que é legal, né? Essa aqui eu acho que é de plantar raiz no chão. Pô, a... A areia. Não, a semente, né? Olha aquela de ondeira, né? Que é uma verde. Dois de mamão. Aqui ninguém usa capacete. É, aqui não. Ah. Mas nem aqui no Maranhão que tem uma cidade que é tão perigosa que é proibido usar capacete. É aqui, né? Não sei, não. Onde será essa cidade? Não sei. Aqui é aqui. Tá chovendo e muito lá, né? Olha. Eita. Espero pegar uma chula pesada, viu? E agora? Tá porra. Caralho, bicho. Botou mais alta? Não, tá. Tá alta não. Aqui eu parou. A paz também é uma chula, né? A paz também é baixa e seca. Ah, é verdade. É. Aqui sobe, né? E as árvores. É. Tem ar. É. Ah, é mesmo, né? Caatinga, né? Aquela caatinga lá. É vegetação. É vegetação que eu falo, não, né? É bioma. Bioma caatinga. É bioma caatinga. Muito obrigado. Obrigado. Tensi assim... É... 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 A gente tá agora em Santo Inês, tá indo agora pra Belém, chegar em Belém por volta de uma hora da tarde Falta 550 km, o café da manhã era 6 horas, a gente precisava ficar pra economizar, né? Pra não ter que pagar pra comer na estrada aí, 6 horas o café e 6 e 40 agora Porque eu fui passear com o Jack pra ver se ele fazia lá o xixi, bocô Pra não ter que parar, sabe? A pergunta que ele nem fez Isso aqui tá alto, meu, eita! Deixa eu puxar pra cá, pro acostamento Que eu posso, né? Eles não vão por aqui porque eles tombam esse pulado se vier por aqui, né? Lógico que eu não vou ultrapassar É só pra mostrar aqui Mostra essa estrada aqui É muito ruim mesmo Cair no buraco, pra estragar, acaba tudo Eu não tenho dinheiro pra me acertar Paramos pra abastecer, aproveitar pro Jack fazer xixi, beber água, né? Patrícia colocando água pra ele, o Jack tá entretido com um cachorro ali, né? Vem, Jack, toma água Vem, Jack, toma água Vem Caramba, cara Tantalozinho, caramba, da cidade Que coisa, mano O que essa mulher tá fazendo? Ah, ela joga terra, né? Eu pensei que ela tava vendendo o corpo dela Ela joga terra no buraco e pede algum dinheiro Não, não, é o princípio, né? Não, não, não É o princípio, né? Não, não Mas a gente se não for aqui, é mais um pouquinho só pra frente Tá bem perto, faltava vinte e pouco, né? Se eu não tô enganando Vinte e oito ou bem, parece Opa Vai, dá aí logo, né? Que milagre é esse, mano? Que tu quer dar dinheiro? Boa tarde Obrigada Tchau Trabalha E chegamos no Pará, maninho Chegamos no estado do Pará Chegamos no Pará Travessando essa ponte aqui Que aqui que é a fronteira É, estamos na fronteira do estado do Maranhão com o Pará Ficou que não quer tudo na Patrícia Rapaz, já tá me dando vontade de comer uma maniçoba, ó Da cacau, açaí com farinha E o vidro, quer não? E aí, qual o sabor do café paraense? Normal Normal, né? Sabor de açaí? Não Liga aqui, Jack Ele fez xixi, não? Não, fez não Gentileza, gera gentileza Que Marituba no Pará Parece que é o Menino de Jesus, né? É, né? Hum Que loja bonita, né? Não faz nem nicho os ornamentos, né? Uhum Não, mas é embaixo, lá dentro É isso? É, está aqui Olha que legal Algumas reformas que está tendo ali, sabe que fica de 3 e diminui para 2 vias Olha que legal isso daqui, né? Uhum Grande, né? Esse complexo com esse negócio Só nos grãos Olhando Um Uhum Um Uhum Uhum E aí E aí E aí Um 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 Uhum E aí Está começando a jornada, né? Agora a gente vai embarcar ali, a Luciana Carolina aí, em Manaus. Nossa expedição de Fortaleza até Manaus, a primeira parte termina aqui, que é de carro. Agora, graças a Deus, terminou o paramento de carro, que é muito estressante dirigir, trânsito, é perigoso tudo. Agora a gente vai embarcar o carro nesse barco aí e agora não é mais por mim a viagem. Agora é colocar as pernas para cima, graças a Deus, se Deus quiser, obrigado de nada e esperar chegar em Manaus. Nós vamos deixar o carro aqui hoje porque vai embarcar o carro no barco só amanhã. Acho que ele vai colocar as cargas no lugar certo, né? Talvez o carro vai para o último, não sei o que ele diz para deixar aqui hoje, amanhã a gente embarca. Então quero agradecer a vocês, fazer igual o Caneiro Azul, quero agradecer a vocês que vieram acompanhar essa jornada até aqui. e que a partir de agora é uma outra jornada, né? Que agora é no Telo Rio, até Manaus, porque não tem estrada daqui para lá, né? Então é isso, né Patriciana? Hum, tá bom. Tem mais alguma coisa para observar? Não, só isso mesmo. Então é isso. Estou muito cansado, vou tentar editar esse vídeo agora, para postar hoje ainda, sexta-feira. Tchau. Pois é Belém, desse jeito a gente vai dar um tchau para você, né? Acima da água. Tchau. Nós vamos dar uma paradinha agora em breve para embarque e desembarque de passageiros de carga, né? Eu não sei quanto tempo vai ficar parado aqui, mas acho que não vai demorar muito não. Hum, foi assim. Aí para cá, tá lá! Quem vai demorar mais? Quando vem? Tchau, vai! Gai, gai. Beleza, pela tortinha, pela torta umalyníada. Olha a refeição, olha, carne assada de panela, garoto, na vara Vai na vara lá, meu sério Olha a carne assada de panela, garoto E aí? O que que tá achando do passeio? Tá legal, é agora, não é? Vem, Diacão, vem cá, vem cá, vem cá Tá gostando do passeio, tá? Fica só olhando aqui, o que vai e o que vem Olha o que que tem aqui dentro do barco, ó Tem um fogão pra gente esquentar, fazer comida, o que quiser, ó Aqui em trás das cargas Vai ter um fogãozinho maroto aqui, ó Vou fazer uma carnilata aqui Vai tirar gosto da cerveja Né, parceiro? Ó Eu tenho a panela, eu trouxe a panela Trouxe o fósforo Aí tem um fogãozinho aqui, ó Agora é barulho, porque é perto do motor aqui, né? Ó Aí dá pra fazer uma qualquer comida que você quiser aqui Esse fogão aqui é comunitário, qualquer um usa Aí você ainda fica numa vistazinha aqui, ó Ali na frente tá os carros Deixa eu mostrar rapidinho aqui como é que tá os carros Antes que queime lá Olha como que tá de carro aqui, ó Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carros e duas motos Três motos, quatro motos Vamos voltar lá Bora pro meu carnilato na tampa Tem, não tem na trilha É na tampa Tem, não tem na tampa Tem, não tem na tampa Tem na tampa Quem é pra vir? Por quê? Tá? Claro Tu esquentou bem? Eu tenho que ir, mas não tenho pra sair, não Vou ter que ir pra leão Ah Eu tenho que ir lá Seis horas Mas você não tá em português fazendo o quê? Passei Foi pra onde lá? Lá tu foi pra onde? Pra Bacabal Não, em Fortaleza Na praia Foi no Chico do Caranguejo lá Todo mundo vai pra lá E aí Jonathan? Canua Quebrada Eu moro lá em Canua Quebrada Pois é, acumulada Andemos de bugue É, o passeio de bugue Nós andemos lá Aí compramos uma e-raid Pra trazer de lá Acho que é lá que fabrica aquela e-raid grande É, tem umas e-raid lá Jaguaruana Isso, é dessa daí É dessa daí É, é Jaguaruana Jaguaruana É perto de Alacatia É, perto de Alacatia, né Pois é, nós tá Você quer dormir até no ônibus Que leva pra lá é longo Ali é um pato Não é isso muito bom Aonde? Ali, ó Ai mesmo, olha Essas crianças amarram essa canoa Pra vender alguma coisa E na maioria das vezes pra pedir Essa azul aí Tava com Castanha do Pará Pra vender Mas eles ficam pedindo também Pra todo mundo Pede tudo Porque Eu acho que pra eles É melhor o produto A comida em si Do que o dinheiro Porque não tem comércio perto Pra gastar, né Devem receber alguns filhos, claro Mas Como é que compra? Onde? Porque eles moram na beira do rio Em cima da água Naquelas casas de palafita, né Nesse momento aí Eu achei interessante São duas crianças Esse rapazinho Deve ter 14 anos 12, 14 anos E essa mocinha da frente Uns 8 anos no máximo, eu acho É ela que faz o trabalho De amarrar E desamarrar Como vocês estão vendo E ele vai lá atrás Já com o motor ligado Porque eu acho Que na hora que solta a corda Já tem que estar Numa certa velocidade Que não freie, né Que já saia Como tá saindo assim agora Interessante isso Essa é uma balsa Só pra caminhões Na realidade Leva caminhão Carro O que quiser Mas aí O caminhoneiro Fica dentro Do seu próprio caminhão Quando é Aquele caminhão Com a cabine colada, né Quando é só Aquela parte ali de trás Que pode sair Que eu não sei o nome O baú Aí coloca só o baú E engata Num cavalinho Lá no destino Talvez em Belém Aí não tem esse conforto Que tem aqui não Esse daí É mais rústico Ainda bem que o pessoal Chover Tava muito quente aqui Quente mesmo Já o clima é amazônico Quente é abafada Olha pra ver Esse base integrada Fluvial Antônio Lemos Cegope Legal, né Acho que essa balsa Ela fica fixa, né Aí Ela sai andando no rio Acho que sai, né Porque tá cheio de mato ali atrás Dá a entender Que ela tá um tempão parada aí Olha o reblocador O almoço Cheia logo Isso é meio difícil Deixa eu tomar Mas aqui é o básico Porque eu não como muito não Aí o janta não Eu passo Que ela está E aí Você pode fazer Que ela já Não Eu me vou Esse sino É pra avisar Que tá sendo servido Alguma coisa No restaurante Nesse caso É ir ao almoço Mas também serve Pra avisar Que tá sendo servido Café Mas é pago Tudo é pago Ele já passou a rir Um 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 Deixa eu mostrar aqui como é que é o nosso camarote É um quarto pequeno Com uma cama de casal Tem uma geladeira, um ar condicionado E aqui o banheiro Tem um banheiro privativo Aí aqui a gente está parado no porto Esperando, né? Qual é a jança? Acho que é lanche, né? Ah, mas é seis horas, né? Porque está demorando para ficar escuro, né? Não, você vai querer jantar agora? Não Ele está saindo, né? Assim você está ficando um pouquinho de lado para mim Curiosidade rapidinho aqui para vocês Sabe aquele cantor Luizinho Correio Que fez sucesso com aquela banda Nas anos 90, Carrapicho? Ele cantava As barrancas e terras caídas Mas parrente o nosso rio-mar Lembra? Olha aí a explicação na prática A água vai batendo nessa parede aí Nesses barrancos Aí vai caindo, caindo, caindo E esses barrancos ali Ele era bem para cá mais, né? Aí faz a água barrenta Esse daí é o São Bartolomeu Parintins aqui é muito conhecida pelo festival folclórico de Parintins, né? Todo esse rio que você está vendo aqui Fica engarrafado de barco Tudo igual uma cidade grande De barco, 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 barco Fila, trânsito de barco para desembarcar aqui Eu acho que a semana que ela precede E a semana depois do festival Isso daí é forte, né? Deu uma arrancada Ali já os vendedores estão chegando Quando o barco para Enche de vendedor aqui Dentro do barco De tudo Capinha, celular Comida, lanche Lá vão eles lá andando Estranfos, não? Olha aqui Deixa eu chamar Vamos lá Vamos lá no meio É amazonense Aqui é a fila para comprar o queijo Aqui está grande, viu? É, é fila É Queijo, queijo Queijo, queijo É o jeito, né? Vai, vai Compra logo Dela mesma Tem quanto de peso aqui? Tá bom, deixa Tá chegando no Manaus Então tem que pagar mais caro mesmo Não tem que pagar mais caro mesmo Tá bom, deixa Tá bom, deixa Tá bom, deixa Tá bom 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O pessoal fica tudo esperando aí. Eu aprendi ontem que quando a ponta é assim, é pontudo, é barco. Quando é um chão quadrado aqui na frente, que os carros entram aqui pela frente, é ferro e bolt o nome. Paramos aqui agora para abastecer o barco, aqui é um posto de gasolina muito ampla, em cima do navio. Aí está a abastecida ali, já está em 360 reais agora. É a mangueira, é a mangueira e passa ali. Olha, já está em 1.600 reais ali, só essa abastecida. Vai ficando para trás, segundo o posto da plafiara. Alô, homem. 5,99 reais é gasolina, 8 reais disso. Vai com o cliente, tem um cafezinho aí, tem. Meu amigo, aqui na coxinha, rola o café, e ela está em trás. Foi graça. Gente, tudo bom? Tudo bom. Que horas a gente chega lá? 9 horas. Caramba, não ganho. Tá bom? Tá bom. Tá bem mesmo. Obrigado, tá? Valeu. Esse daí é o Jonathan. Nós conhecemos ele no barco, estava indo também, de Galenta, Manaus. A gente estava de mudança, para trabalhar lá em Manaus, no hospital, ele foi superapêutico. E eu descobrindo isso, fiz logo uma sessão lá com ele, que fiz a terapia no 0800, né? Chegamos em Manaus. Hoje é dia 9, né? É, hoje é 9. Saímos no dia 1º da Praia do Futuro, dirigimos por 3 dias. Chegamos em Belém na sexta-feira, dia 3. Dormimos já no barco, que ia sair no dia 4. E do dia 4, chegamos hoje dia 9 em Manaus. Foram 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falei, 6 dias de viagem? É, 6 dias. 6 dias de viagem no barco. Toda viagem foi tranquila. Mas a parte do barco, apesar de a gente estar no camarote, foi cansativa. Porque 5 dias, num quarto, deveria ter ali 2 metros por 2 metros, né? Apesar que a gente tinha o banheiro próprio, né? Foi uma viagem tranquila, mas cansativa. Deu muito trabalho fazer essa viagem, registrar tudo. Então, por favor, se você achar que eu mereço, se inscreve no canal e compartilha com teus amigos que gostam desse tipo de aventura, tá bom? Conto com você! Conto com você! Conto com você! Conto com você! Tem que pegar a matela aí Pagou para ele de trás Põe para ele Mas faz muito que não é a fã de lá com ele O meu carro lá atrás aí É?